Olá, muito prazer, tudo bem? Eu me chamo Osinho Mar e você, claro, é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Descobertos. Uma das maiores bandas de rock do Brasil, sem dúvida, foi Legião Urbana. Formada nos anos 80 por Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Vila-Lobos, a Legião conseguiu um feito para poucas, manter longevidade sem se submeter aos padrões do mercado e alcançando um enorme sucesso de crítica e público. E já no primeiro álbum, lançado lá em 1985, emplacou hits como Será, Ainda é Cedo e Geração Coca-Cola, consideradas como algumas das melhores músicas da Legião Urbana e que fazem parte da memória afetiva de muita gente. Será que nada vai acontecer? Em 1996, chegou ao fim de uma forma trágica. Renato Russo contraiu HIV e faleceu em outubro daquele ano. O menino Renato Manfredini Jr. não tinha uma legião de amigos. Ele nasceu no Rio, cresceu em Brasília e conquistou o país. Nos últimos anos, estava morando nessa rua, a Nascimento Silva, em Ipanema, o mesmo bairro de um outro poeta, Tom Jobim. Aos 4 anos, Renato já tocava piano. Aos 5, lia tudo. Nos famosos 15 anos, uma virose fez com que ele tivesse que pôr um pino de platina na perna esquerda. Ficou 2 anos numa cadeira de rodas. Imaginem, Renato Russo foi professor de inglês e jornalista. E foi ser punk em Brasília. Junto com os amigos Dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá, criam Legião Urbana. Mais de 20 anos depois, a Legião Urbana permanece sendo uma das bandas mais relevantes do rock nacional. E olha, a história da Legião Urbana começou na cena punk de Brasília, no final dos anos 70, muito antes da banda se formar de fato. Renato Russo conheceu André Pretorius, que mais tarde integraria a Pleb Hood e juntos formaram a banda Aborto Elétrico. Felemos, hoje membro do Capital Inicial e Ico Ouro Preto, também faziam parte dessa banda. Agora, a Aborto Elétrico durou muito pouco, devido aos inúmeros desentendimentos entre Renato Russo e Felemos. A banda chegou ao fim e Renato passou a tocar sozinho, no formato voz e violão. E músicas como Eduardo e Mônica e Faroeste Caboclo, por exemplo, datam muito bem essa fase do Legião Urbana. Aí lá em 1982, o Renato Russo conheceu Marcelo Bonfá e finalmente surgiu o Legião Urbana. Mas por que Legião Urbana? Pois é. O motivo é bem simples, caso você não saiba. Como Renato Russo e Marcelo Bonfá precisavam revezar os guitarristas e tecladistas no grupo, eles concluíram que a banda era formada por uma legião de músicos. E foi daí então que começou a primeira apresentação do Legião Urbana. E olha, por incrível que pareça, o primeiro show da Legião Urbana foi em Minas Gerais. A banda se apresentou lá no Festival Rock no Parque. Isso ocorrido na cidade de Patos de Minas, lá em 1982, com a sua primeira formação, com Renato Russo no vocal e no baixo Marcelo Bonfá na bateria, Paulo Paulista nos teclados e Eduardo Paraná na guitarra. Aí então, após o show, Paulo Paulista e Eduardo Paraná deixaram o grupo. Paraná foi substituído por Ico Ouro Preto, que não se adaptou bem à banda, e logo foi substituído por Dado Vila-Lobos. Enfim, a Legião Urbana assumiu a sua formação clássica com Renato, Bonfá e Dado. Um pouco antes das gravações do primeiro álbum, o baixista Renato Rocha entrou para a banda. Exato. E aí ele foi chamado para assumir o baixo após uma tentativa de suicídio de Renato Russo, que o deixou com o pulso esquerdo temporariamente incapacitado. Olha, do primeiro álbum ao sucesso nacional. No início dos anos 80, outra banda fazia sucesso na cena de Brasília. Eram os Paralamas do Sucesso, cujos integrantes mantinham amizade com a Legião Urbana. O baixista Bi Ribeiro, por exemplo, havia estudado o inglês com Renato. Olha aí. Mas foi Herbert Viana que apresentou uma fita demo com gravações de Renato Russo à gravadora M. Aí então a banda assinou o contrato em 1984. E no ano seguinte lançou seu primeiro álbum, Legião Urbana. Com forte engajamento político, a Legião fez enorme sucesso com músicas como Geração Coca-Cola, A Invescido, Será, Por Enquanto e Soldados. Qualquer receio que a gravadora tivesse com a banda foi dissipado e o triunfo abriu terreno para a gravação de seu segundo álbum, o 2. Em seu segundo disco, a Legião Urbana encontrou aquele que seria seu estilo definitivo. Uma mistura do hardcore com o pop rock e o folk, recheado de letras líricas e com profundidade altamente política. Aí a ideia era que fosse lançado um formato duplo, com o nome da mitologia e intuição, mas o projeto foi recusado pela gravadora. Contando com singles como O Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, Índios e Quase Sem Querer, 2 se tornou o segundo álbum mais vendido da banda e é considerado como um dos maiores do rock nacional até os dias de hoje. Como a Legião não parava de crescer, a gravadora passou a pressioná-la para o lançamento de um novo disco. Aí então, assim surge Que País É Este, lá em 1987. Com os hits Que País É Este, escrito quando o Renato Russo tinha apenas 18 anos e também faroeste caboclo. Agora teve aquele tumulto lá em Brasília que deu um acerto perrengue aí para a Legião Urbana, hein? Com o sucesso da banda em 1987, foi marcado por um grande show no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, com 50 mil ingressos vendidos. O que era para ser uma celebração, acabou em tragédia. Falhas na organização levaram o show a começar com mais de uma hora de atraso, causando um grande tumulto naquele público. Quebra-quebra, bomba caseira e violência policial marcaram a apresentação, que ainda foi marcada pelo assédio de um fã que subiu ao palco e agarrou-se a Renato Russo. Aí então, um vocalista sem papas na língua, por sua vez, reclamou, disse que não teria ido ali para fazer show para animais. E olha, a confusão terminou com 63 pessoas presas, mais de 200 feridos e uma onda de ódio à Legião Urbana. O baixista Renato Rocha deixa a banda, que quase encerrou as suas atividades depois desse evento. E olha, após a confusão, a Legião só voltou a tocar em Brasília 20 anos depois da morte de Renato Russo. Infelizmente, né? Retorno aos estúdios e às reviravoltas da vida. Isso dois anos após o incidente. Aí a Legião Urbana voltou aos estúdios para a gravação do seu quarto álbum, As Quatro Estações. E aí, lançado em 1989, é considerado como o mais inspirado da banda e também é o seu disco mais vendido, puxado pelo hit Pais e Filhos. Agora, outra canção que também chamou a atenção foi Meninos e Meninas, na qual Renato Russo indicava ser bissexual. No ano seguinte, o vocalista assumiu sua homossexualidade e foi lá no início de um período turbulento para a Legião. Em 1990, Renato descobriu ser soropositivo, além disso com o rompimento do seu relacionamento com o americano Robert Hickman. O poeta se afundou no vício em álcool e também nas drogas. E olha, dos problemas, surgiu o álbum 5, ou seja, o álbum V, que trata de questões pesadas como rompimentos e dependência química. Mas aí, apesar do sucesso do single Vento no Litoral, o disco vendeu pouquíssimo. E aí vem, claro, os anos finais do Legião Urbana. Há no início dos anos 90, a Legião Urbana lançou ainda o álbum O Descobrimento do Brasil. Foi também nessa época que o grande Renato Russo lançou seu primeiro disco solo, o The Stonewall Celebration Concert, todo totalmente em inglês. Aí lá em 1995, aconteceu na cidade de Santos, em São Paulo, a última apresentação da Legião Urbana, em sua formação clássica. No ano seguinte, foi lançado A Tempestade, ou O Livro dos Dias, o álbum final daquela banda. Olha melancólico, o disco traz algumas canções que sugerem uma despedida, como os versos de música ambiente, que dizem quando eu fui embora, não chore por mim. 21 dias após o lançamento, Renato Russo faleceu por complicações da AIDS, lá no Rio de Janeiro. Olha, a banda encerrou suas atividades 11 dias após a morte de Renato Russo, vindo a lançar ainda 3 álbuns póstumos. Ou seja, uma outra estação, mais do mesmo, e acústico MTV, devido ao contrato com a gravadora. Agora, claro, o Legião Urbana também deixa um grande legado, sem sombra de dúvidas, não é verdade? Ao longo das décadas seguintes, inúmeras coletâneas e álbuns póstumos também foram lançados. Além disso, Dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá participaram de shows organizados, como tributo à banda. Esses shows, inclusive, incluem uma apresentação feita no Rock in Rio 4, lá em 2011, em conjunto com a Orquestra Sinfônica Brasileira e um MTV ao vivo, gravado em 2012, com Wagner Moura assumindo os vocais principais. Ufa, que história, hein? Olha, eu confesso a você que eu sou dessa época, eu sou lá de 90, sabe? É, não estou tão velho não. Mas olha, até hoje eu escuto muito Legião Urbana. Sério? E você, também assim como eu, que curte as músicas do Legião Urbana, ainda hoje? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Olha, foi um prazer estar aqui com você. Agora em novo horário, nosso encontro continua na segunda, só que em horário mais cedo, agora às 18 horas. E claro, eu te espero aqui. Espero por você. Boa semana, boa sorte, fica com Deus e a gente se vê. Tchau!